Olá pessoal vamos mais vídeo hoje eu tô com a partida aqui ó desde hoje em correio de goiás para fazer aqui a partida ela não é como é que tá aqui é e vamos ter uma novidade aqui em tá bom aí E aí Ebalado, hein? E aí 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 um parafuso quebrado aqui eu vou fazer a partida então ela agora aí é bom só tava montando a partida aqui ela de lado é uma paradinha nesse mundo aqui que tem tanta pressa e vou pegar a partir de que acabou de chegar e vamos adiantar um lado é você então aí 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 Deixa eu ver se está funcionando. A bancada está funcionando, mas vou fazer aquela modificação que eu costumo fazer nessas partidas Delco, trocar as porta-escova, trocar essas ruchas, trocar esse automático, parafuso quebrado aqui, ou ver se eu tiro os parafusos aqui, quebrado, que é da fixação, vamos ver como é que está por dentro, o que mais precisa ser feito. Então, vamos ver se está funcionando, vamos ver se está funcionando. A bobina é nova, está boa essa bobina, vou fazer uma limpeza nela. Está com aquele jogo de escova antigo, vou cortar esses parafusos aqui, para colocar a partida que é exatamente o porta-escova que vai naquela partida lá. Vou colocar essa partida aqui, vou colocar esse tipo de porta-escova aqui, essa partida aqui é do inscrito no canal, ele viu essa mudança que eu fiz aqui, gostou, pediu para fazer para ele, então o que está fazendo, né, bem de novo viu, bem de novo, induzido está legal, vou mostrar alguns detalhes desse induzido aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um garfo. Um garfo. também tinha olha só o barulho até vácuo tá bom esse induzido tá com o coletor todo entupido fechando curto vou rebaixar essa fazenda tá com a solda tá feito aqui com a bela da solda foi bem feita a solda aqui do barramento bens é novo tá faltou um pouco de modificação aqui ó faltou um pouco de publicação aqui né aqui também vou testar agora se não tá dando massa né acabou deu um pequeno curto aí uma pequena fuga mas já acabou acontece porque pode escova cai aqui também cai muito pó de escova aqui aí dá uma passagem aqui ó fica dando curto ou tentar de novo passei o dedo aqui ou esse se deu contato agora não ó tá belezinha ó tá bom só rebaixar a mica dá uma nova resinada nele aqui deixar o coletor vou trocar esse automático tá vou vou trancar esse porta escova aqui e aí 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 eu acho que é se tá dando fuga também de sua gobminha né pra carcaça e aí e aí e é positivo né o que eu fiz aqui ó não tá dando aqui a que é ficou positivo ó deu aqui é positiva certo e aqui é negativa não deu certo um detalhe muito importante que a gente tem que fazer aqui marcar onde tá os positivos né marcar então quando ela abre quando ela abre o positivo fica bem aqui ó e automaticamente o outro positivo vai tá do outro lado né ó eu vou marcar aqui eu já marquei onde tá o positivo quando eu trocar o porta-escova os positivos tem que cair exatamente aqui tá marcado né vou marcar melhor é só esse risquinho que eu fiz aqui não não é suficiente não hein vamos lá vou marcar aqui ó positivo é aqui e o outro positivo do lado de cá prontinho então positivo caindo nessa posição aqui e tá certinho se colocar o positivo colocar aqui tá negativo né o que acontece ela vai rodar ao contrário ou vai rodar pesada então tem que sempre observar isso isso daí primeira coisa é lembrar de fazer esse tipo de coisa vai trocar como tem que fazer esse essa modificação né E aí E aí as porcas não é 9 e não é 10 e aí e aí e aí é que tá patinando A 9 não entra e a 10 fica afogada Não tem problema, hein? 3 oitavas Acho que é 3 oitavas Isso aqui é um V É, 3 oitavas E aí E aí E aí E aí Tchau. Isso aqui seria a escova negativa, né? A positiva ficou aqui. O sapozinho aqui é terrível. Prontinho. Tchau. 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 Mais uma ligativa tirada. Para quem não pegou essa partida ainda, olha só, eu tenho aqui né, isso aqui é isolante, isso aqui, isso aqui é isolante né, essa escovinha aqui ó, parafusada aqui, dá um mau contato danado. Aqui está até quebrado, peça, aqui está até quebrado, vou mostrar para vocês, tá o estado desse daqui, esse aqui está até ó, destruído hein, prontinho, só fazer a limpeza, vou tirar essa, deixa eu tirar os parafusos aqui. Os parafusos aqui, as vezes ele sai bem fácil, porque... A rosca dele, a rosca dele é para dentro né, e lá dentro é passante o furo, ele está bem aqui ó, deixa eu ver se consigo colocar uma iluminação aqui para vocês verem, está bem aqui ó, então eu ponho a furadeira aqui nesse ponto e a pé e rodo, a própria broca as vezes já leva esse parafuso para lá, está um pouquinho sujo aqui por dentro ó, mas esse é o de menos, vou fazer a limpeza, tá bom? é isso aí, vamos ver se vai dar certo, vou chegar lá pertinho para vocês acompanharem né, o problema aqui, o problema é que essa alavanca fica bem aqui onde vai passar a câmera, deixa eu ver... é, vou tentar... fazer com a broca mais fina um pouco, porque essa broca aqui eu estou achando que está um pouco grossa para isso né, é isso aí... é isso aí... Prontinho... Cadê? Ó, parafuso que está, caiu aqui na minha mão... Cadê vocês aqui, ó... Fácil né? Parece que vai dar um trabalhão... No fim... Tá tudo facinho... Bom, tranquilo então, vou só rebaixar a mica desse coletor aqui agora... Tem bom... Cam Hmm, ó... Tchau, cuestión т Passou nata... Tem bom... Otro非常 melhor... Tchau... Tem bom! Tem bom! Tchau, pessoal! Tem bom... Tem bom! Tem bom! eu vou fazer isso aqui toda e todos todas as mica né vou fazer aqui a rebaixar tá tudo tampada né vou tirar esse bente daqui pra dar um talento de se induzir de uma boa lixada, uma invernizada né e é isso vou dar uma pausa por enquanto olha só já tá aí esperando as 7 horas da noite então eu vou só rebaixar essa mica aí agora e amanhã eu termino isso aqui tá legal mas pra vocês não vai demorar nada bom pessoal já tô aqui com a parte da bobina limpa como eu falei pra vocês a bobina tá novinha olha só vou só dar mais um banho de verniz nela aqui tá legal já tirei umas rebarba de parafuso que tinha também aqui ó e vou fazer a marcação né tem uns quatro furinhos aqui da do porte com o anterior um desses quatro eu vou usar novamente pra saber qual que é eu vou pegar o pós-escova vou alinhar ele aqui em cima da marcação que eu fiz né então a marcação aqui e outra aqui ó deixa eu começar com o pós-escova é o 102 a 102 vou fazer aqui o pós-escova vou pegar pertinho aqui né pra vocês acompanharem aí também e aí 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 o último tá bem aqui é Deixa eu só dar uma Uma reforçada aqui Ó Então tá aqui positivo, tá bem aqui Certo? Vamos colocar então Um positivo aqui e o outro positivo Aqui ó Esse aqui não bateu com furo nenhum Cadê? Esse aqui Não bateu também Esse aqui bateu Ó Bateu certinho aqui, cadê? Deixa eu pôr um parafusinho aqui pra gente ver Ó Coloquei um parafusinho aqui no furo, né? Olha só E já tem aqui ó Esse positivo Onde está marcado E o outro positivo aqui Onde está marcado, certo? Então a posição é essa daqui Agora O que eu vou fazer? Eu vou Deixa eu até deixar marcado aqui legal Pra não sair, né? Pronto Agora só precisa marcar esse aqui E esse aqui, ó Seguir uma linha aqui, ó Certo? Vou colocar outro mais ou menos Aqui ó Vou estar bem aqui Aqui ó Amém. Tô com o lápis aqui, mas esse lápis não quer riscar legal, mas tá dando pra eu acompanhar, né? Então vou fazer uma marcação aqui pra furar, não tem muito segredo não, hein? A mesma distância, a mesma altura, né? Firmar... Marquei errado já, aqui ó. É isso aí, certinho. Fazer um furo bem aqui, ó. Esse aqui eu vou tampar, esse eu vou tampar. Um cheque da outra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou colocar a luz aqui, né? Pertinho também Agora Fazendo um pouquinho Do lado de casa Perfeito Vamos agora Escalear Para o parafuso Para ele não ficar para fora Assim Para o parafuso não ficar para fora Eu vou fazer Pegar o parafuso maior e escalear Olha, ficou bonitinho Olha isso Fui 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 Vamos lá. Prontinho, agora eu tampar os furos que sobraram e já posso pintar essa carcaça. A tampinha eu já pintei, o focinho também. Tô faltando só a mesma. A tampinha eu já pintou. A tampinha eu já pintou. Prontinho, agora é só esperar secar, pra gente começar a fechar essa partida. A tampinha eu só dar um corte escova, né? Soldar de escova positiva e já vim fechando, né? Vou chegar mais perto aqui pra vocês verem, né? Vou botar isso aqui. Ah, eu quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço só pro Carlos César. O Carlos César é de Jesuânia, Minas Gerais. Valeu, Carlos. Obrigado por assistir meu canal aí, hein? Tudo de bom, hein? Não vou adiantar esse lado essa partida aqui, deixar ela zeradona, hein? E aí? 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 E aí 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 Tem que tomar cuidado com isso aqui ó A escova é daqui ó E tá justo, não tá entrando legal Então você tem que Fazer um Alinhamento Alguma coisa aqui pra vocês como entrar Olha só, se você montar desse jeito, as copas ficou novinho Ó Ó Ó Cadê que negócio vai ó Ó Só que já tinha percebido que tava meio Estranha essa aqui ó Ó Aqui não, aqui é Passou demais né, mas olha só Ó Ó Ó Você vê que tá raspando Isso aqui não quer nem entrar ó Ó Ó Pode ficar novinho, novinho Ó Não quer ir de jeito nenhum Ó Então vocês tem que tomar cuidado com isso viu Ó, esse aqui lá de cá tá beleza ó Aqui tá beleza Pessoal Pessoal Só da sua carbono aí ó Dá uma Melhoradinha essas peças aí hein Ó pra isso Ó Ó Ó Olha o que que tá pegando aqui tá Pra corrigir esse porte-escova aqui E já volto aqui tá bom Ó Peguei outro pastor aqui Vamos ver que ela já É Pessoal 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 Vamos ver Vamos ver Tá bom Ó Olha a diferença É Foi um caso isolado viu Olha só Ó Tá rodando bem Ó Tá circulando bem Então Tá bom Vamos Da sequência aqui então Difícil a gente pegar uma peça com problema viu Difícil Tá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó positivo aqui nessa marcação aqui o sol está aqui aqui na marcação aqui aqui vai ser essa escova aqui perfeito então é isso agora vou soldar aqui né soldar esse ponto positivo aqui vai ficar o positivo tá marcado aqui vai ficar aqui ó bateu o furo certinho bateu outro furo aqui certinho e bateu certinho tá bom pessoal então esse aqui vai descer e soldar aqui ó é apertado em que vê é bom é isso aí já que eu volto com essa escola soldada já no esquema a gente começar a fechar essa partida então em bom pessoal já já soldei a escova a gente tem que olhar aqui dentro e ver se não tem nem se o fio vai pegar no coletor no induzido né tá aqui no lugar bonitinho tá eu vou começar a fechar essa partida agora a induzido também já tá aqui ó deu talento legal nele olha ele ó está no vão fazer mais um teste né ó ó tá bem Tá zeradão, né? Bom, como eu falei, a bucha tá perfeita, né? Ó, tem que ter um vácuo. Tá justinho, ó. A dente também tá boa. Fazer mais um teste. Fazer um teste aqui, sim, inclusive, né? Perfeito. Pra vocês verem, pra chegar lá, deixa eu ver. Pra vocês acompanharem aí, olha só. Ela vai parar pra lá. Aqui, ó. Ó. Carcaça, coletora. Perfeito. Olha a bobina agora. Bobina tem aqui o positivo, carcaça, Carcaça, que beleza? Os positivos tão aqui, né, ó. Positivo e negativo tá aqui, ó. Negativo, negativo, positivo, positivo. Perfeito. Posso começar, então, a fechar. Vou começar colocando já Um vento que tá aqui, né? Ah, não pode esquecer daqui. Esse calço aqui, ó. Um vento que tá aqui, ó. Um vento que tá aqui. usefulね. Um vento que tá aqui. Trico, ó. Um vento que tá aqui. Um vento que tá aqui. Então, vamos See ya! Um vento que tá aqui. J violetou, né? Vamos lá. Prontinho, tem que ficar paralelo. Prontinho. 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 nesse caso aqui tá aqui ó não chega a ser um furo chega a ser um temos que um furinho nesse caso aqui é uma cavidade né cadê olha aqui ó nesse caso é uma cavidade tá bom continuando eu falei que era uma cavidade mas me enganei viu ó me enganei tem um furo aqui ó tá aqui o furo tá aqui ó tá vendo ó eu me enganei com isso aí vamos começar de novo a balança que eu não gosto de apertar muito que você é bem dedicado viu tá bem paralelo tá legal aqui ficou mais alto um pouquinho mas ficou mais alto um pouquinho tá vendo agora é só eu baixar né eu abaixo ela cadê tá pra vocês né eu vou deixar isso aqui paralelo aqui as conto paralelo porque aqui além de fazer a coisa tá mais alta tá parei dessa né certinho agora eu vou apertar Se choi Bom, agora é só colocar a tampa aí. Está praticamente pronta. Chega da vácuo. Olha só. Vamos lá. 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 Tá um bicho, hein, ó. Perfeita, vou fazer só um teste agora da Bands aqui, se não tá patinando, deixa eu ver, tá avançando legal, deixa eu ver esse Bands aqui, né. Tá um bicho, né. Perfeito, hein, pessoal, olha. Bom, tá aí, partida feita, testada, vou usar um automático aqui, esse automático parece que tá um pouquinho mais alto que esse, o contato aqui não ficou legal, né. Então, vamos usar o cobalhinho aqui para o automático. Tá bom. Sobrou. Essas peças aqui, né, as patinhas, automático, e é isso aí. E aí Vamos lá. Bom pessoal, então tá aí. Mais uma partida pronta. Espero que vocês tenham gostado. Ficou chique show a partida, hein? Quero mandar um abraço lá pro Solon Edson, de Goiânia, que mandou essa partida pra eu fazer pra ele aqui. Ele viu aquele serviço de mudança, gostou, pediu pra fazer pra ele. Tá aqui, tá feito. No capricho. Ó, partidinha. Zeradona, hein? Falou pessoal. Valeu. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, hein? Tchau. Tchau.